Galaxy A32 4G e 5G. Esses são os modelos vendidos aqui do Brasil sobre a linha A32. E talvez você fique com dúvida, será que existe diferença significativa entre os dois modelos ou é só a tecnologia 4G e 5G presente neles? É sobre isso que eu quero comentar com você neste vídeo de hoje. Antes de começar aqui a falar das características geradas do celular, já quero te lembrar que tem aqui links na descrição caso você queira comprar algum deles em lojas que eu recomendo, tá bom? Então caso se interesse, você pode comprar nele e acompanhando pelos links você ainda está ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Para definir se tem diferença entre eles ou qual é o melhor, eu vou pontuar em cada característica deles e assim no final a gente vai saber quem ganhou na pontuação geral. Então vamos aqui começar com o seu design. Este modelo que eu tenho aqui em mãos, por exemplo, é o modelo 5G e o design do modelo 4G é a mesma coisa, então ponto para os dois, ambos vai ser igual, não vai haver tanta diferença, vai ter uma questãozinha na questão da sua estrutura que eu vou falando um pouco mais para frente, mas o design do celular vai ser a mesma coisa. Já em questão de tamanho de tela, o modelo 5G tem uma tela de 6.5 polegadas, enquanto no modelo 4G tem uma tela de 6.4. Ainda que a diferença seja muito pouca, o 5G está ganhando no tamanho de tela, então ponto para o Galaxy A32 5G em questão de tela. Agora sobre o tipo de tela, qual é a qualidade da tela, da imagem desse celular, no 4G nós temos uma tela Super AMOLED, enquanto aqui no 5G temos uma tela TFT LCD. Se você não sabe a diferença entre eles, fica tranquilo, já falei em outros vídeos, mas basicamente o Super AMOLED é melhor do que a TFT, IPS ou a LCD, por conta de ter uma melhor qualidade de imagem. Quando o sol bate também não fica uma qualidade difícil de ver, você consegue enxergar bem as cores, bem a qualidade, então ponto para o Galaxy 4G por trazer uma tela Super AMOLED. Já em questão da resolução, mais uma vez, tem a ver com a qualidade da imagem, aqui no 5G temos uma resolução HD+, enquanto no modelo 4G temos uma resolução Full HD+. Então ponto para o modelo Galaxy A32 4G, porque traz uma qualidade, uma resolução de imagem muito melhor do que a 5G, não significa que aqui na 5G a qualidade é ruim, não é isso? Mas a qualidade do 4G é melhor, então pontos para o Galaxy A32 4G em resolução de tela. Agora eu vou falar sobre aquela diferença na estrutura dos dois modelos. Aqui no modelo 5G, o botão de ligar e desligar também tem a impressão digital, a biometria para você destravar e travar a tela com a sua digital. Já no modelo 4G, temos a impressão digital na sua tela, então temos essa diferença na questão do botão de ligar e desligar, e eu não posso nem dizer qual é o melhor, isso é uma coisa realmente muito pessoal, eu apenas diria que no botão de ligar e desligar, caso esse botão fique ruim, porque você acaba tendo que apertar muito mais por conta da impressão digital, às vezes você põe um pouco mais de força, possa ser que estrague rápido, mas é uma hipótese minha, nunca vi ninguém reclamando a respeito disso, mas a pontuação vai ser igual para os dois, porque isso realmente não vai fazer tanta diferença, mas é um ponto em questão estrutural que tem diferença entre os dois modelos. Agora sobre a velocidade da tela. Aqui no modelo 5G, temos uma tela de 60 Hz, então a velocidade que você vê, a fluidez do celular, na velocidade, é uma de 60 Hz. Enquanto no modelo 4G, temos uma tela de 90 Hz, mas que diferença isso faz, Eliseu? Para o seu dia a dia, não vai fazer praticamente nenhuma, mas se você é uma das pessoas que gosta de jogos, ou vê aqueles vídeos de muita ação, a tela de 90 Hz no modelo 4G, ela vai ser melhor, ela vai ter uma experiência melhor, então ponto para o modelo 4G por trazer uma tela com uma velocidade maior que o modelo 5G. Agora vamos falar sobre o desempenho, o processador deles. Aqui no modelo 5G, temos o Dimensity 720 5G, enquanto no modelo 4G, temos o Helio G80. O Helio G80, nos aspectos gerais, eles são muito parecidos, mas o Helio G80 acabou ganhando por muito pouco em comparação ao Dimensity 720. Mas em questão de desempenho, por si só, você não vai ter tanta diferença entre eles. Se você está procurando o celular para jogar, independente dos dois modelos, em questão de processador, não vai fazer muita diferença. Mas ainda assim, eu tenho que dar ponto para o 4G, porque nos aspectos gerais, ele ganhou um pouco do Dimensity 720, então ponto para o modelo 4G. Agora em questão da memória RAM, aqui no Brasil, os dois modelos estão sendo vendidos com a memória RAM de 4 GB, então ponto para ambos, porque vai ser a mesma coisa. Já na AnTuTu, tivemos também diferença entre os dois modelos, ganhando o 4G na questão da pontuação. Aqui no 5G, tivemos a pontuação, no meu celular como teste, de 273.047 pontos. Já os testes feitos pelo GSM Arena sobre o modelo 4G, a pontuação chegou em 286.666 pontos. Então ponto para o Galaxy 4G também, na questão de pontuação na AnTuTu. É, até o momento, o Galaxy A32 4G está ganhando aqui na briga, mas calma, veja o vídeo até o final para você realmente saber todas as diferenças de característica entre os dois modelos e saber quem vai ganhar. E é claro, eu quero aqui te lembrar a se inscrever no canal, a vir fazer parte da família Compra Aprovado. Se você gosta de conteúdo de tecnologia, boas opções de compra, comparativos, análises, eu trago tudo isso aqui no canal. E é claro, deixe aí o seu like, porque esses vídeos dão muito trabalho, então eu conto com a sua contribuição no like, para que assim consigamos atingir mais pessoas e saberem a diferença entre os dois modelos. Mas agora, continuando aqui, vamos ver a questão do sistema operacional. Aqui no Galaxy A32 5G, temos o Android 11, e no 4G também temos o Android 11 de fábrica. Então, ponto para os dois modelos, porque vai ser a mesma coisa, você não precisa se preocupar com essa questão de sistema operacional entre os dois modelos. Agora, se você é aquela pessoa que gosta de tirar boas imagens, fazer bons vídeos, chegou o momento de você prestar muita atenção, que eu vou falar sobre as câmeras. Aqui no modelo 5G, temos um conjunto de quatro câmeras traseiras, sendo que uma é a câmera principal de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, tirar foto mais distante, uma macro de 5 megapixels, e o seu sensor, a sua lente, a sua câmera de sensor para tirar foto retrato de 2 megapixels. Enquanto no modelo 4G, temos uma câmera principal de 64 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels, uma macro de 5 e um sensor também de 5. Então, em questão de câmera traseira, ponto para o Galaxy A32 4G. Por quê? Porque em questão de megapixel, ele é maior, só que eu já falei em outros vídeos, né? Megapixel não é tudo num celular, mas se ele tem um megapixel maior e a questão da abertura de câmera ser a mesma, porque a abertura de câmera aqui dos celulares é a mesma coisa, a captação de luz entre eles vai ser a mesma coisa, então já que o A32 4G tem mais megapixel, ponto para ele, porque você vai conseguir dar mais um na imagem, a imagem vai conseguir se expandir melhor, então ponto para o Galaxy A32 4G. Agora, em questão da sua câmera frontal, o 4G também vai ganhar, porque a câmera frontal do 4G é de 20 megapixels, enquanto aqui na câmera do 5G é de 13 megapixels. A captação de luz é a mesma coisa, então a pontuação também vai por conta de ter mais megapixels. Agora, em vídeo, né, porque tem uma diferença de imagem e vídeo, o Galaxy A32 5G acabou ganhando aqui na briga, porque ele consegue gravar em 4K, enquanto no modelo 4G, você só consegue gravar até em Full HD. Além disso, no modelo 4G, apenas você consegue gravar em 30 fps, e já aqui no modelo 5G, tanto em 30 fps como 120 fps. Então, ponto aqui na câmera traseira em questão de vídeo, já em questão da câmera frontal, os dois são a mesma coisa. Ambos gravam apenas em 30 fps em Full HD, então ponto igual para os dois na câmera frontal. E é claro que agora o modelo Galaxy A32 5G vai ganhar, que é a questão da sua tecnologia para dados móveis, que aqui no modelo 5G tem a tecnologia 5G, enquanto no modelo 4G vai ter a tecnologia 4G, que é meio que já óbvio, né? Então, ponto para o modelo 5G em questão de tecnologia. Já um outro ponto muito importante, que é a bateria, o quanto tempo dura a energia de um celular, o modelo 4G e 5G têm a mesma quantidade de bateria. 5.000 mAh para os dois modelos, e ambos carregam em até 15 watts de potência, de velocidade de carregamento. Então, ponto para os dois modelos que vai ser a mesma coisa. Agora chegou um outro ponto também muito importante sobre a questão da sua estrutura, que é os slots, a sua gaveta para entrada de chips e cartão de memória. Aqui nesse modelo, o modelo 5G, ele tem apenas dois espaços, ou para você colocar dois chips, ou você colocar um chip e um cartão de memória. Já no modelo 4G é diferente, temos três espaços diferentes. Você pode colocar dois chips e ainda vai ter por fora mais um espaço para o cartão micro SD de cartão de memória, né? Então, ponto para o modelo 4G, porque você não precisa sacrificar ou o cartão de memória, ou um chip, como acontece aqui no modelo 5G. Embora o design dos dois modelos sejam muito semelhante, temos uma diferença em questão do peso entre os dois. Aqui no modelo 5G, temos 205 gramas de peso do celular. É um celular um pouquinho mais pesado. Eu não sei se o 4G, eu acabei não pegando ele, se ele é um pouco mais fino, imagino que seja. Porque esse aqui é um pouquinho mais grosso, então talvez seja até por conta disso, que ele acaba sendo até mais pesado. E já o modelo 4G, ele tem apenas 184 gramas, sendo mais leve. Então, se você liga para essa questão um pouco mais de peso, eu vou dar ponto também agora para o 4G, por ele ser mais leve, então, ser mais prático para você segurar. Então, ponto para o modelo 4G em questão de peso. E agora saímos do peso para ir para o preço. O modelo 5G, ele acaba sendo um pouquinho mais caro que o modelo 4G, está sendo vendido mais ou menos por R$2.100,00, neste momento em que eu estou gravando aqui o vídeo. Já o modelo 4G, ele está aí na casa de R$1.600,00. Então, está mais barato, sendo melhor para o seu bolso. Então, ponto para o modelo 4G em questão de preço, por estar mais barato. E, é claro, vai ter links aqui na descrição sobre os dois modelos de lojas que você pode comprar, lojas que eu confio e que um preço muito interessante para você. Então, corre lá depois que acabar o vídeo para você conseguir excelentes ofertas aqui nos links do canal. Então, já ficou claro quem ganhou essa briga que acabou sendo o modelo Galaxy A32 4G. Se você não liga tanto para ter tecnologia 5G em um celular e estava querendo comprar o Galaxy A32, compre o A32 4G, porque ele está mais barato, tem qualidades melhores nos aspectos gerais, poucos são os pontos que o 5G ganha. Então, vale a pena você comprá-lo. Mas, se você quer o modelo 5G e quer o A32, compre o Galaxy A32 5G também, que vai ser um bom celular, mas você tem que levar em conta essas características que aqui eu citei no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. deixe aí nos comentários o que você achou da diferença dos dois modelos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.